Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de contas, vamos falar do Gustavo Vermeer, da Marília Mendonça, uma grande amiga, vamos acompanhar o vídeo. Tudo bem por aí? Tudo certo? Olha, por aqui ainda muito confuso, sem entender o que aconteceu, sem entender o que sucedeu, tudo isso, uma grande amiga, uma grande mãe, um artista incrível e não consigo entender porque a gente, porque os bons vão cedo. A Marília, sem dúvidas nenhuma, foi um dos maiores fenômenos da música e vai continuar a ser porque uma pessoa realmente só morre quando o seu nome não é falado mais. Então, isso não é o que vai acontecer com a Marília. A Marília permanece viva no nosso coração, a Marília permanece viva dentro da nossa mente, dentro do que jamais será esquecida. E dizer que a gente, que eu sinto muito, um abraço a todas as famílias, a família da Marília, ao filho dela, o Léo, a todas as pessoas, a banda, a produção, a equipe, e dizer que é muita força aí para vocês e dizer também que nesse final de semana todos os shows, isso mostra uma união incrível dos artistas sertanejos, do forró, muitas bandas, muitos cantores, duplas, desmarcaram seus shows, cancelaram todos os eventos desse final de semana por respeito à Marília, por respeito à alma dela, por respeito à pessoa que ela é, que ela vai continuar sendo em nossos corações, e a pessoa que ela foi para todos nós. Um grande abraço a todos os artistas que tomaram essa decisão, que eu acho que mais correta, por respeitar esse momento tão difícil para todos nós, brasileiros, fãs da Marília, amigos da Marília, e dizer que, e também agradecer a todos os fãs que nos compreenderam, que nos compreenderam por esse momento, por essa situação, muito delicada, muito delicada, agradecer a Santarém, a Itaituba, por entender o momento onde eu iria fazer os shows esse final de semana. Felizmente ou infelizmente, a vida tem que continuar, e a gente tem que voltar a seguir a nossa vida, mas a saudade é algo que nunca passa, e eu tenho certeza que a Marília vai ficar muito feliz vendo a gente continuando a jornada que ela participou durante muitos anos, e que ela também é responsável por todo esse sucesso da música sertaneja. Então, vamos com Deus, que Deus nos proteja, e que a gente possa ser cada vez mais unidos, mais justos, honestos, mais amorosos, e porque a vida é um sopro, acaba tudo e a gente não tem tempo nem para se despedir. Então, os shows que seriam essa semana, Itaituba e Santarém, quarta-feira, Itaituba, quinta-feira, Santarém, sexta-feira, Parauapebas, no Pará, sábado, Imperatriz, no Maranhão, e domingo, fechando a semana, em Marabá, no Pará. Então, essa é a agenda da semana, a todas as pessoas, ó, um super beijo, tire um minuto, dois minutos do seu tempo hoje, para rezar. É, pessoal, é o que me falou, ela permanece viva em nossos corações, é isso que importa, é isso que interessa, o que cada um de nós vamos guardar dela, nos nossos corações. E aí, pessoal, você já é inscrito aqui no canal, o desconto? Se não for, deixe seu like, se inscreva, bater uma forcinha aí no canal, toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo, dê uma ativada aí no sininho. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.